Agora, o que faz a curva de oferta de mão de obra se deslocar? Então, o que faz horas os trabalhadores venderem mais no seu trabalho e o que faz horas os trabalhadores diminuírem a sua possibilidade de serem contratados? Então, tem horas que eu quero trabalhar mais, que eu vou atrás de mais trabalho, desloco a minha curva de oferta de mão de obra. Tem horas que eu digo, não, agora eu quero trabalhar menos. O que isso representa em termos práticos? A curva de oferta de mão de obra desloca-se sempre que as pessoas alteram a quantidade de trabalho que estão dispostas a realizar a um dado salário. Então, é a quantidade de trabalho que nós, trabalhadores, que um trabalhador está disposto a fazer a um dado salário. Se o salário estiver muito baixo, muitas vezes as pessoas, de fato, não querem trabalhar. Ou, se estiverem muito alto, podem motivar as pessoas a trabalharem mais. Vamos considerar alguns dos fatos que podem causar tais, tal deslocamento. Então, vamos ver aqui um por um. Mudanças das preferências. Em 1950, 34% das mulheres tinham ou estavam procurando emprego remunerado. Em 2009, essa porcentagem subiu para 59%. Há, é claro, muitas explicações para isso. Mas uma delas é a mudança das preferências ou atitudes em relação ao trabalho. Uma ou duas gerações atrás, era uma regra as mulheres ficarem em casa cuidando dos filhos. Hoje, as famílias são menores e mais mães optam por trabalhar. O resultado, portanto, neste caso, é um aumento da oferta de trabalho. Ou seja, você incorpora mais pessoas buscando trabalho, nesse caso, o gênero feminino. Então, mais mulheres buscam trabalhar, o que aumenta a quantidade de pessoas disponíveis neste mercado de trabalho. Mudanças das oportunidades alternativas. Em qualquer mercado de trabalho, a oferta de mão de obra depende das oportunidades disponíveis em outros mercados de trabalho. Então, veja, se o salário dos colhedores de peras aumentar subitamente, alguns colhedores de maçãs poderão optar por mudar de ocupação. E assim, a oferta de mão de obra no mercado de colhedores de maçãs cairá. Então, claramente, os vários mercados de trabalhos das várias áreas diferentes brigam, muitas vezes, pela mesma quantidade de trabalhadores ou pelos mesmos trabalhadores. Então, como a oferta de trabalhadores é finita, os trabalhadores podem escolher, digamos, se capacitar, ter conhecimento, ter competências das áreas que estão dispostas a pagar mais do que das áreas que estão dispostas a pagar menos. E veja como isso se modifica. Imigração. Então, a movimentação de trabalhadores entre regiões ou entre países é uma outra fonte importante de deslocamentos da oferta de mão de obra. Quando chegam imigrantes aos Estados Unidos, por exemplo, a oferta de mão de obra nesse país aumenta. E a oferta de mão de obra nos países de origem dos imigrantes diminui. Então, quando você tem, digamos, garçons que migram para os Estados Unidos, você diminui a oferta de trabalho nos seus países de origem. De fato, grande parte do debate político sobre imigração está justamente centrada em seus efeitos sobre a oferta de mão de obra e, portanto, sobre o equilíbrio dos salários no mercado de trabalho. Então, se você tem um país também muito jovem que recebe mais imigração, você tem ali um problema político no mercado de trabalho. Por exemplo, alguns países da Europa não têm problema de receber imigração de mão de obra jovem porque, digamos, a população é mais velha e você tem mais dificuldade, portanto, em relação a um tipo de trabalhador. Você não encontra mais e, consequentemente... É... 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 Obrigado.